MÚSICA 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 Bem vindos a segunda parte de como fazer o seu carrinho de controle remoto caseiro com fio E aqui já está colado a direção Já que não deu para fazer aquele sistema de só essa parte O motor vai ter que virar tudo Galera, eu vou usar então Essas baterias de 9 volts Ou se não for suficiente Eu vou usar Esta fonte Que ela é de 5 volts Só para fazer um teste Mas então Agora vamos fazer A suspensão traseira Com este motor Então Eu vou passar uma prévia Do vídeo do Robson Sato Que ele mostrou sobre isso O que nós teríamos que fazer Seria colocar ligado ao eixo Com uma correia Com uma engrenagem Mas é o que ele falou Sobre torque, velocidade e força Podemos colocar aqui então Um pedaço de zool por aqui Mas eu vou colocar aqui Que se encaixa perfeito E só passar a fita em volta Mas enquanto isso Eu vou mostrar aquela parte Então Até mais E aí galera Beleza? Vamos inventar hoje Veja Ao contrário Passei aqui Fiz um pneuzinho borrachado Nesta sobra que tem aqui A gente vai passar Um pouquinho de cola quente Para ficar Retinho Então Está aqui a nossa rodinha Colada Motorzinho em cima Um detalhe Um ângulo de 90 graus Quanto mais reto tiver o motor Não tiver assim Nem assim Mas retinho Com a rodinha Melhor Melhor o desempenho Do nosso sistema Vamos terminar Com essas rodinhas Dianteiras A parte dianteira Está bem pronta E aí teria o seguinte Se a gente fizesse assim Viraria para a direita E assim para a esquerda Então o nosso controle remoto Vai ter esses dois polos Mas em vez de ter que ficar virando Vai ser colocar em um Colocar em outro Como o Robson ensinou a fazer Então agora Vamos à parte Traseira Pegue seu motor Mas eu vou falar Mas eu vou falar uma coisa Para vocês Eu sei como envenenar Esses motores Eu não vou poder mostrar Mas o motor original Eu vou mostrar esse O do CD-ROM Ele é bem rápido Que gira aquele CD Mas então escutem E esse aqui Que eu envenenei Com certeza Dá para colocar um aeromodelo Bem pesado Para quem não sabe Os normais de carrinho De controle remoto Não dirão assim Eu envenenei esse aqui Fazendo o seguinte Eu tirei ele Limpei de todas as resinas Coloquei óleo profissional nele E aí eu também Lixei um pouquinho Coloquei esses fios normais E foi só isso Que eu fiz Então vamos lá Como o Robson já disse Que eu falei Sobre o torque E essas coisas Vamos fazer A parte traseira Já que esse aqui Vai sair Então eu vou fazer Aqui Colocamos mais ou menos No meio E Vemos aqui Lembrando Depois de fechar Tem que fazer Um furinho Para essa parte Onde respira Eu vou fazer Uma bordinha Porque ele não Pega exatamente Ele dentro Tem que ficar Bem no centro E bem fixado Ainda mais O motor Envenenado Ainda não gira Então eu vou Preenchendo aqui Em câmera rápida A hora A hora Da verdade Essa é a máquina Ferrari De destruição Sei lá Como é que eu seguro Esse negócio Espera aí Que isso aqui Tem uma força Grande Eu não consigo Segurar Agora vai Tchau Tchau Se inscreva no canal É muita força para um carrinho de controle remoto com fio Então, como vocês quiserem regular como eu acabei de fazer a velocidade Vocês vão ter que colocar qualquer coisa que acaba prendendo um pouco desse eixo Deixando ele sem embalo Vamos ver de novo? Isso é muito legal Está doido E a parte traseira e a dianteira está feita Então vamos à montagem desse negócio Lembrando, deixe sempre sobrar os fios Porque nós vamos juntá-los depois Para montar é simples Vamos usar fita silver tape ou algum tipo de cola Então, no caso Aqui vai ser cola Use cola quente ou coisa assim Tomando muito cuidado para não colar esses buraquinhos Colem assim em volta Mas parcialmente sem colar os buraquinhos Porque no papelão vocês vão fazer alguns furos para respirar o motor Lembrando disso Ah, tem gente que me perguntou dos elásticos É dos elásticos Mas não precisa não A rodinha volta com velocidade É porque se ela virasse para cá O elástico ia fazer ela ficar reta Mas não vai precisar não Aqui a gente pode passar fita ou cola Mas isso aí é com vocês Então vamos à personalização Desse negócio legal Que é a parte 3 E esperem pela parte 3 Muito obrigados a todos vocês E muito obrigado Robson Sato É isso aí E até mais